Eu tô carente desse teu abraço A boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Bebo pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Sempre é sempre o que é do seu coração Sou a metade de um amor que vira Uma coisa e uma forma de canção Sem você, sou caçador sem casa Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou o menos que a metade Sou a incapacidade de me ver por mim Sem você, eu não sei nem você Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente de um prisioneiro Tô com vontade de enfrentar o mundo Você tá sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vira Uma poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem casa Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou o menos que a metade Sou a incapacidade de viver por mim Sem você, sou o menos que a metade Sou a incapacidade de viver por mim Sem você, sou o menos que a metade 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 Você veio inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um vendaval em mim Bateu as nuvens Da minha soltão E eu Me apaixonei e perdi também Por você Agora sou Bem mais que sei Um ser amor Ninguém mais Amar Alguém É deixar fluir sem medo de ser capaz De amar Amar Alguém É Simplesmente Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canto ao teu ouvido Vou ganhar Vou ganhar esse jogo Que um amigo Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Luz e do céu Serei Diz teus pés Nas asas do sonho Ruma o teu coração Bem-vinda assim Diz pra mim Diz pra mim Em meu corpo Minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Que canto ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Ao fim dos teus segredos Tirar o teu seguro Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Luz e do céu Serei Diz pra mim De seus pés Nas asas do sonho Ruma o teu coração Permita sentir Paixão Paixão Vai se entregar Vai se entregar Quem diria você Que insistia em dizer Que era conservador Que iria ter Mil razões pra te amar Por não ser reitor Mas agora Mas agora Todos os filhos E os filhos E os filhos Daqui a ver Todo o que Chamou Onde quer mais Em outros braços Te envolver Nossa história Já esqueci Quando a gente Não curta de um amor Ele se vai Peguei a minha história Que tal na mente Eu quero ela E lembrar de mim Toda a vida Escutando Eu canto Eu sei que vai Será ela Que desta vez Você vai sair E ela vai sentir Que eu sei que vai Tal na mente Eu quero ela E lembrar de mim Toda a vida Escutando Eu canto Eu sei que vai Você é ela Que desta vez Você vai Pra mim Mas agora Teve um vez Os filhos Sonhos meus E as plantas E a cultura E os filhos Amor Não se quer mais Em outros braços Que não vi Nossa história Já esqueci Quando a gente Não curta de um amor Ele se vai Vai Tal na mente Olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida Desta vez Desta vez Desta vez Você vai Trair E ela Vai sentir Todo Que eu Sentir O tempo Já disse Tudo E eu me Lembrei Daquele que me Enganava Por quem Chorei A vida Já deu pra eu Meu traidor Eu me Dei uma nova chance E um outro amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Darão prazer Darão prazer No dia E domiclando a cercada Eu quero ser pra você A confiança O que te faz Te faz sonhar No dia Sabendo o que pode mais Quero ser o teu lado Enquanto o inesperado Eu arrepiço O meu esponho Eu quero ser tua paz Na melhor dia Capaz De fazer E o que Eu quero ser Quero acordar Todo dia Pra te fazer O meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar A te envolver Nada Não soube Ser feliz Por amar você Quero ser Quero ser pra você A alegria de uma chegada Darão prazer De Luminando a sacada Quero ser pra você A confiança Que te faz Te vai sonhar Todo dia Sabendo o que pode mais 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 Quero ser o teu lado Enquanto o fim Esperar Que eu arrepiço O meu amor Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser tua paz Na melhor dia Que eu arrepiço Seja só Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Agua iluminada Do sol Quero acordar Todo dia Pra te fazer Deus do meu amor Eu quero ser Pra soltar A causa de empolver Contar eu não sou que isso deu Eu sei que é isso por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser 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 pra você Eu quero um novo sorriso Se eu me perigo por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Nas palminhas mesmo Tchau, tchau Tá bonito Pega na minha cintura E aperta se perder Hoje eu quero te mostrar O que eu guardo tem se ver Chega já pro dia No corpo Te dá essa liberdade A mulher que você quer Amor é toda saudade Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Recolhendo beleza, mano fechada Moreava pra ter um pouquinho daquilo que fosse meu De menina, mulher, o que você quiser, mineirinha, meu Deus Maravilhoso 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 Pega na minha cintura e afeta sem perder Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo bem sem ver Chega já que te louco, te dou essa liberdade A mulher que você quer, tá morrendo de saudade Sou feita de cabelo, de mulher, tão bonita e cheirosa e mamãe Sou olhando a parceira, menina, beijando o interior De cabelo que canto pelo chão, tô querendo um chameiro e cantador E já está nem cabelo, vestindo os cabelos Maravilhoso Daquilo que pode ser a ver De menina, mulher, o que você quiser Mineirinha quer ver De menina, mulher, o que você quiser Paixonada por você Dessa vez o bem pegou Me seguindo a tua filha Pra ficar em uma armadilha Tô presa pelo teu amor Paixonada por você Dessa vez não vai ter jeito, não Mandou me beijar, me abraça Tomei com gole de caché Só me enviaga o corzão Quando me beijei, me abraça Tomei com gole de caché Só me enviaga o corzão Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ele Tava procurando ele Ai, ai, ai Tava procurando ele Tava procurando ele Tava procurando ele Apaixonada por você E você doidinha por mim Bem contou o que foi, tudo que a gente se encontrou Passa a Deus e a vida Apaixonada por você Volta a mão pra se agraçar Eu sou feliz é desse jeito Uma viola feio e você no coração Eu sou feliz é desse jeito Uma viola feio e você no coração Ai, 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 aiANS A tua sombr devida o meu amor A tua sombrilha o meu amor Que esse lindo barco e nossos cremos A CIDADE NO BRASIL 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 De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu doce ajeita E dorme serena, no sereno sonha De onde é que salta essa voz do risonha Da chuva que teima, mas o céu rejeita Mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgada, arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Forro que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, aplaca as dores Espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ah, ela irá Ah, uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, aplaca as dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se beida De onde é que salta essa voz tão em sonho? Dorme serena, dorme serena e sonha Com as mãozinhas assim, ó Diga, meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você Me vi sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Longe Diga o que pensou Pra ver buscar agora o que vivemos Antes eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E soportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e salão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Sabe um beijo bom seu. Um abraço bom seu. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Sabe um beijo bom seu. Um abraço bom seu. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Band. Band. Quantas você já amou. Loucos amei e vencei. Quando me lembro de alguém. Só da você. O que é que você tem. Quem. Que os outros não tem. De onde você vem. 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 Sabe um beijo bom seu. Um abraço bom seu. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Sabe um beijo bom seu. Um abraço bom seu. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Sabe um beijo bom seu. Sabe um beijo bom seu. Um abraço bom seu. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Deu certinho com o meu. E o outro. Um abraço bom seu. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Deixar meu beijo por você Um abraço por você E olha o que aconteceu Meu setinho como meu É, escuta Pare de agir Feito criança Escuta Sinta em te dizer Mas foi você quem procurou Quem partiu o coração Não fui eu É, escuta Tudo nessa vida Tem seu preço Suta Se chegou a hora de escolher O que cantou Você mesmo tirou Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Ei, escuta Pare de agir Feito criança Escuta Sinta em te dizer Mas foi você quem procurou Partiu o coração Não fui eu Não fui eu Eu, escuta Tudo nessa vida Tem seu preço Suta Se chegou a hora de escolher O que cantou Você mesmo que me comprou Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Quem desistiu dos nossos sonhos Não fui eu Quem destruiu Nossa esperança Não fui eu Não fui eu Não fui eu Quem fez meus olhos Se alguém me perguntar Irei dizer Irei dizer Que não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um bem do céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu 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 Entra Fecha a porta E me abrace Dizendo Amor Tô de volta Entra Não me importa O que fez Da tua vida Depois da partida Só prometa Não me deixar De novo E te abraço E te abraço Vou te enchendo De beijos Matando O desejo Entro E me tranco Um mundo Uma vez Do seu peito Eu não tinha o direito Foi bobeira Eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver Com ela Mas não sentiu amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Retalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Entra Fecha a porta Em me abraço E dizendo Amor Tô de volta Entro E me tranco De uma vez No seu peito Eu não tinha o direito Foi bobeira Eu te deixar Vai Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver Com ela Mas não sentiu amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Retalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Eu nunca te troquei E lá se vai mais um dia Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Que o meu amor é imenso Eu sou o céu e o céu e o céu Eu sou o céu e o céu e o céu Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quanto a gente andava Quanto a chuva passar Quanto tempo abrir Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o céu e o céu e o céu É imenso Quanto a gente andava Quanto a gente andava nas estrelas 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 Pela cidade, mais um rei Ando devagar, porque eu já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levar certeza de que muito pouco sou Ou nada sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mal Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo ama um dia Cada um de nós Compõe a sua história e cada cc Carrego o dom de cc Carrego o dom de cc Você sempre diz Ando devagar, porque eu já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levar certeza de que muito pouco sou eu Com nada a ser Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a mão, ir tocando em frente Como um velho boiadeiro, levando a boiada Pela estrada eu vou tocar nos dias, pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora, um dia a gente chega Quando um outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser a ser carrega o dom de ser capaz De ser feliz De ser feliz Conhecer as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir Ando devagar porque eu já tive pressa e leve esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser a ser carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso a chuva para poder sorrir Hey, 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 oh Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito um dedo Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Devo pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Sempre e sempre aqui é pro seu coração Sou a metade de um amor que vira Uma coesia em forma de canção Sem você Sou caçador sem graça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim De viver por mim Sem você Sem você Eu sem você Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito um dedo Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vira Uma coesia em forma de canção Sem você Sou caçador sem graça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sou caçador sem graça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sem você Sem você Oh Sem você Oh Sem você Oh Sem você Oh Sem você Sem você 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 vem inteiro Vem como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Um coração quente Feito um vendaval em mim Barreu as nuvens Da minha sordão Da minha sordão E eu Me apaixonei E perdidamente Por você Agora eu sou Bem mais que sei Um ser amor Ninguém mais Ninguém mais Amar Alguém É deixar fluir Sentimento Ser capaz Amar Alguém É deixar fluir Sentimento Ser capaz Amar Alguém É deixar fluir Sentimento Ser capaz Amar Simplesmente Simplesmente Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor brandido Minha alma Viajante Coração Independente Por você Corre perigo Dove Dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Luz e do céu Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Medita Bebida Sentir Se traga pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te mando feito um louco Quero teu amor, bandido E é uma viajante Coração independente Por você Corre perigo No fim dos teus segredos Tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Nas asas do sonho Permita sentir Sendae o caminho Capal em meu corpo Mão de externa Paixão Vai se entregar Vai se entregar Quem diria você Que insistia em dizer Que era conservador Que iria o meu amor Que iria até mil razões Uma gol, velha e se vai Lá no meio E vai se entregar E vai ser E vai ser E vai ser Eu sei que vai Realmente olhar para ela e liberar de mim Toda a vida escuta-me, eu canto-me Eu sei que vai Você é ela que desta vez você vai pra mim Mas agora tem uma vez Os motivos sonhos meus E até a trilha curta que o amor não te quer mais E novos braços que eu ouvi Nossa história já esqueci Quando a gente não cuida de um amor é difícil Eu sei que vai Realmente olhar para ela e liberar de mim Toda a vida escuta-me, eu canto-me Eu sei que vai Você é ela que desta vez você vai pra mim E ela vai sentir Eu sei que vai Realmente olhar para ela e liberar de mim Toda a vida escuta-me, eu canto-me, eu canto-me Você é ela que desta vez você vai pra mim E ela vai sentir Toda a vida escuta-me, eu canto-me, 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 eu can Eu quero ser pra você A alegria de minha chegada Darão trazendo o dia Dominando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Enquanto o inesperado Eu arrepito o mesmo Eu quero ser tua paz A alegria capaz de fazer E o que? Eu quero ser Quero acordar todo dia Pra te fazer com o meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar a luz a te envolver Na nossa vida Seria feliz por amar você Quero ser pra você A alegria de minha chegada Darão trazendo o dia Dominando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz A gente vai sonhar Todo dia Sabendo que pode mais Mais, mais Eu quero ser ao teu lado Enquanto o inesperado Eu arrepito o mesmo Eu quero ser tua paz A alegria capaz de fazer Você dançar Eu quero ser pra você A luz iluminada do sol Eu quero acordar todo dia Pra te fazer com o meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar a luz a te envolver Pra soltar o nosso visto Eu sei que é isso por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra soltar a luz a te envolver Eu quero um novo sorriso Eu sei que é isso por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Eu quero ser 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 pra você O que você quiser, pendeirinha, pendeu Pega na minha cintura e aperta sem rever Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo bem sem ver Chega já pedindo, te dou essa liberdade A mulher que você quer, tá morrendo de saudade Sou feita de cadeira, de mulher, não morre, tem senhora Sou morrida, parceira, menina, beijo do interior De cadeira, que canto pelo sol Tô querendo um chameiro, então favor Me desestando em cadeira, vestindo de cadeira Mas vamos lá O problema tem de ser vento, sua mãe, sou eu E o modelo da bebida, a beijada, sou eu O melhor da cadeira, só por aquilo que pode ser eu De menina, mulher, o que você quiser De menina, mulher, o que você quiser, pendeirinha, pendeirinha De menina, mulher, o que você quiser, pendeirinha Apaixonado por você Dessa vez o homem pegou Me seguindo a tua filha Pra ficar em uma armadilha Tão presa pelo teu amor Apaixonado por você Dessa vez não vai ter jeito não Mando me beijar e me abraça Tão feita um gole de cachaça Me emprega o coração Mando me beijar e me abraça Tão feita um gole de cachaça Me emprega o coração Ai, 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 o amor apareceu Estava froco no meu cuero E era froco no meu cuero Ai, 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 quando sobrou O amor crescimento vai resolver Apaixonado por você E você doidinho por mim Vem com tudo que foi tudo A gente se encontrou A certeza vem Apaixonado por você E você doidinho por mim Não me beijar e me abraça Eu sou feliz É desse jeito Uma violão E você no coração Eu sou feliz É desse jeito Uma violão E você no coração Ai, 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 o amor apareceu Ai, 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 o amor apareceu Estava procurando esse erro Ai, 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 o amor apareceu Estava procurando esse erro Uma cor desse nível Estava procurando esse erro É de baixo no carro Nossa, amor e irmão do amor Estava procurando esse erro E a bola pequena De baixo no carro Estava procurando o piso Não ocorre em todo o país É de baixo no carro Nossa, amor e irmão do amor Estava procurando o piso E a bola pequena De baixo no carro E a bola pequena Estava procurando o piso Não ocorre em todo o país É gostoso É tão bom ser ver É tão fácil Tocar menino na vida Deu molejo Deu gosto Deu tom Requebando as cadeiras Coração Faz um tom Acho no carro Nossa, amor e irmão Estava procurando o piso Estava procurando o piso De baixo no carro E a bola pequena Não ocorre em todo o país É de baixo no carro Estava procurando o piso Estava procurando o piso Tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardando Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes Eu vou ser como um bom da mãe E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes Eu vou ser como um bom da mãe E na hora que eu te beijei No mundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor E a gente se prendendo à toa E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes Eu vou ser como um bom da mãe E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes Eu vou ser como um bom da mãe E na hora que eu te beijei No mundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor E na hora que eu te beijei Amém. 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 A tua senda Onde nascem Tuas canções As tempestades Do tempo Que marcam tua história E acende Os corações Sim Dos teus pés da terra Nascem flores A tua voz macia Placa as dores Espalha cores Vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos Saem casueiras Sete lagoas Pela e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar Ela e a De onde é que vem Esses olhos Tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita De onde é que salta Essa voz Tão isonha Dorme e serena Dorme e serena Com as mãozinhas Com as mãozinhas assim Diga meu amor Se anda um pouco triste Como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora Lembra você Vive sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Longe Diga o que pensou Pra ver Bote um ponto final Colhe de uma vez Nossas metades Juntos e sendo Juntos e salão 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 Um abraço Juntos e salão E olha o que aconteceu Deus certinho Juntos e salão 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 Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e fim Que o meu amor é imenso Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e fim E o meu amor é imenso Quero ver Quando a chuva passar A gente andava no meio A gente andava nas estrelas Eu sou o céu e fim Eu sou o céu e fim E o meu amor é imenso Pela cidade, mais um dia Ando devagar, porque eu já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco sou Com nada sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mão Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz De ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Ando devagar Ando devagar Porque eu já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Cada um de nós Ando devagar Porque eu já tive pressa E levo esse sorriso E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte E mais feliz E mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco é só Com nada é só E mais feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mal E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Amor 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 Todo mundo ama um dia Todo mundo chora E um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser você carrega o dom de ser capaz. De ser feliz, conhecer as malhas e as mães, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder bruxar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque eu já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser você carrega o dom de ser capaz. De ser feliz. De ser feliz. Amém. Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. Amém. 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 Amém.